E a iniciativa Agir, que tem trabalhado as oportunidades na área da educação na Guiné-Bissau, promove amanhã uma gala de méritos direcionada aos guineenses com o propósito de exibir o capital humano daquele país e mostrar que está preparada para o desenvolvimento. Segundo a fundadora da associação, Pierrette Andrelino, a escolha de Cabo Verde para a gala foi sobretudo porque o país tomou um rumo diferente no que toca à educação e é uma referência. A gala mérito Guiné-Bissau da iniciativa Agir acontece amanhã na cidade da praia com o foco em promover os profissionais bissau-guinenses qualificados e não qualificados em Cabo Verde. Estamos aqui em Cabo Verde para exibir o nosso capital humano, que é do melhor que temos e para mostrar que a Guiné-Bissau está preparada para o desenvolvimento, exibir a nossa comunidade, os profissionais que temos aqui, que estão a ajudar no desenvolvimento deste país irmão. Temos os nossos professores, advogados, enfermeiros, os carpinteiros, as pessoas que trabalham na construção civil e não só, este evento vai servir para motivar, para ajudar a sensibilizar não só as pessoas ou os profissionais que estão cá como os que estão também no nosso país, de que com o trabalho duro, com o sacrifício, podemos conseguir o sucesso em qualquer parte do mundo. Segundo o PRE Andrelino, o mérito Guiné-Bissau é uma plataforma dentro da iniciativa Agir que tem como fim angariar fundos para os diferentes projetos, de realçar que o trabalho da ONG é o de impulsionar as políticas públicas apostando na educação, bem como noutros projetos embrionários, como é o caso da saúde. Para a fundadora, quem nasceu e cresceu na Guiné-Bissau sente na pele as desigualdades sociais assim como as dificuldades. Para a PRE, tendo a oportunidade de estourar fora, consegue balançar a palavra oportunidade. De uma maneira ou de outra, todo o ser humano, todos nós temos capacidade, todos nós nascemos com uma lutaria natural que é só descobrir. E para descobrir isso é preciso que haja oportunidade, que haja um mentor, que haja algo na vida que vai nos fazer despertar para este caminho. É por isso que resolvi apostar na educação, nas meninas, nas raparigas para usar a educação como a arma maior para mudar o mundo e para ascensão social, para as pessoas lutarem na Guiné para podermos ter, não digo o mundo melhor, mas para chegarmos ao patamar que Cabo Verde hoje em dia chegou em termos de educação. Cabo Verde é um país quase que não tem recursos comparado com a Guiné-Bissau, mas utilizou o capital humano e conseguiu desenvolver o país. E por ter uma história e a língua em comum, daí a escolha do país para a apresentação da Gala Mérito Guiné-Bissau. Temos várias ligações e com a guerra de 98 perdemos vários quadros, vários recursos humanos que estão aqui a ajudar o desenvolvimento do país. E então não é nada melhor e só temos, geograficamente, estamos a uma hora de distância. E temos um percurso depois da independência igual, por assim dizer, em termos da idade, não é? Mas dá para ver que Cabo Verde tomou um rumo diferente, apostou no conhecimento, apostou na educação. E então eu acho que podemos usar Cabo Verde assim como referência, uma referência boa, do meu irmão, onde temos a mesma língua e não há melhor local para exibir e para mostrar também que, apesar do que tem estado a acontecer no nosso país, não quer dizer que a sociedade civil, a população comum, não estão a lutar e não estão a evoluir com o novo mundo de uma maneira igual com todos, todos os povos dos outros países. Na gala que vai decorrer no restaurante Nice Criola, vai ser homenageado por volta de 22 nomeados em diferentes categorias, jovens, adultos e reformados. Conta com a presença do conceituado Sedónio Paz, Dom Pina e o leilão do quadro presenteado pelo artista plástico Tutu Souza. O evento contou com a parceria da Câmara Municipal da Praia, da empresária Eunice Mascarenhas e a embaixada da Guiné-Bissau. Mérito Guiné-Bissau pretende expandir para Londres, Luxemburgo, França e mais países.